Oi galera, sou o pastor Ricardo Robortela do Clamor Pelas Nações e eu quero desejar um feliz 2015 para você, cheio da graça, da presença e que o reino de Deus finalmente chegue na sua casa e para toda a sua família em nome de Jesus. Lembrando você também que agora a partir do dia 15 de janeiro nós teremos mais uma edição da Escola do Clamor Pelas Nações. Você não pode perder aqui na cidade de Belo Horizonte, no sítio Pousada do Rei. E no final do mês nós teremos a segunda conferência profética do Clamor. Você realmente é nosso convidado especial, nós teremos vários predetores nacionais e internacionais.